Hora do recado, telespectador. Dá tempo que eu chamei. Aí, é isso que é a vida, ó lá. Água de coco. Tim, tim a todos os profissionais jornalistas. Que Deus abençoe ricamente. Nico, sou o Geraldo Bigode, do bairro Recanto dos Sonhos. O balan Geral é mil. Por que ela é chamada de Geraldo Bigode, hein, Geral? Olha lá, ele. Recanto dos Sonhos, ele tem coco pra danar lá, pai. Aí, Geraldo, tamo junto, garoto. Próxima. Eu tenho um amigo aí no Recanto dos Sonhos, chama Geraldo também. Fala, Nico. Sou a Jaqueline de Jero Caldas. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Você é o melhor apresentador do mundo. Sou sua fã. Você sabe que amanhã tem dancinha. Não esquece. Meu Deus! Amanhã já é sexta? Eu danci um dia desse, gente. Por que você tá passando rápido assim, hein? Te amo, ela diz. Nossa, eu vou ler de novo. Não, sou sua fã. Você sabe que amanhã tem dancinha. Não esquece. Te amo. Aí, ó. Nico, essa é a minha mãe. Pensa na mulher que faz um tropeiro gostoso. Pensei. É a Jero Caldas. Pertinho aqui, ó. Dá mais agora, hein? Você que vai me levar lá, mãe. Vamos lá pro Jero Caldas. Ô, Jaqueline, marca com sua mãe o tropeiro. Dia de sábado é melhor. Dia de sábado é melhor. Marca. Me segue lá no Instagram, arroba Nicomé de Chelice. Marca esse negócio que eu vou lá conhecer sua mamãe. Oi, Nico. Boa tarde. Sou a Sandra do IML e do Teoflotone. Passando pra te parabenizar pelo dia do repórter. Ô, Sandra. Deus te abençoe, tá? Obrigado pelo carinho que você tem com a nossa equipe aí. Obrigado. Tem o Léo também, né? Que é do IML aqui de GV, né? Que deve fazer uma interface com ela lá. Tem uma turma nossa que é sempre ligada ao IML lá. Família do Vitor Cui também, né? É, do Vitor Cui. Um beijo, Sandra. Obrigado pelas felicitações. Boa tarde, Nico. Terça foi aniversário da minha sobrinha, Lavínia Quintão. E é bonita, danada lá. Manda um abraço pra ela aí. Você é mil, é nós. Iranildo Alves, um beijo pra você. Um beijo pra sua sobrinha, Lavínia Quintão. Próxima. Próxima. Alô, câmbio. Terra chamando, espaço. Boa tarde, Nico. Meu nome é João Batista. Quero mandar um beijo para minha linda esposa. Estamos ligados no BG. Ó, João, como é o nome da sua linda esposa? Não pode falar o nome dela, não? Manda o nome dela pra foto. Ó, o nome dela é segredo. Tá certo, João. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Raíssa Teixeira, de São Geraldo de Tumiritinga. Você e sua equipe são nota mil. Raíssa Teixeira, São Geraldo de Tumiritinga. Eita. Ah, aí tem gente nossa, hein? Fala, Nico. Falo. Boa tarde. Valdemar do Teoflotone. Parabéns pelo trabalho. Manda um abraço pra minha filha, Távila. Ela ama o seu programa. Nico, você é um nove, quem uma dez não compra. Parabéns, sucesso sempre. O que é que significa aquilo ali? Nico, você é um nove. Nove é o centroavante? Eu sou centroavante mesmo. Dez reais, meu passe? Não é não. Nico, você é um nove, quem uma dez não compra. Desvenda isso pra nós aí, Valdemar. Desvenda aí, que o Lamonier pôs um cocô na minha cabeça aí. Você é um nove. Vou ficar com estranho na cabeça. Boa tarde, Nico. Passando aqui pra lhe parabenizar, você e sua equipe, pelo programa maravilhoso que fazem. Conteúdo qualificado e muito satisfatório de assistir. Ó. É, minha avó não perde um programa seu. Beijo, vó. Amo a senhora. É a mica quem diz isso.